Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a importância da gente contar alguns fatos aí marcantes da nossa vida faro boy ficou curioso para saber como vai ser este vídeo então? Bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links sendo que um deles aí é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida a ideia de fazer este vídeo veio de um outro vídeo que eu assisti na rede tv falando de uma transexual que contou depois de 4 meses para o rapaz que ela estava se relacionando que ela era uma trans né e eu pensei, poxa, 4 meses, achei bastante tempo para contar algo bastante marcante né para a pessoa e resolvi fazer este vídeo porque a gente precisa discutir isso claro que não existe uma forma mágica né, porque quando a gente fala de ser humano não tem isso quando que você conta, por exemplo, que você tem um filho, não tem como uma coisa exata a gente não trabalha com exatidão mas o ideal é que você conte as coisas no começo né não você me fala, oi prazer, meu nome é fulano de tal, eu tenho dois filhos, sou mãe solteira não é isso que eu estou falando mas assim que você sentir que a coisa pode engatar e virar uma coisa mais séria existem algumas informações que é interessante você contar para ver se a pessoa, ela vai querer viver aquilo junto com você porque muitas pessoas acabam idealizando outras né então, por exemplo, eu quero um homem assim, assado, que não tenha filhos que faça isso, seja alto, baixo, entendeu a pessoa acaba idealizando na cabeça dela algumas coisas e aí se aquilo meio que sai daquilo que ela imaginou, que ela projetou para ela pode ser que ela não queira ficar naquele relacionamento e a verdade é que cada um tem o direito de querer o que quiser essa que é a verdade né a pessoa pode querer ficar com uma pessoa que tenha filhos como pode não querer ficar é uma decisão que cabe somente a ela por isso que é importante porque quando você conta no começo você acaba aí não se desgastando tanto porque quando você já chega depois de meses trocando ideia e meio que até vai perdendo o seu tempo né você passa uma informação que a pessoa não aceita muito bem você fica mal né causa um desgaste emocional uma coisa que não é legal então é importante que você passe algumas informações que são marcos da sua vida que fazem parte da tua existência no princípio né por exemplo, você, sei lá tá em fase de divórcio ainda tá separada é legal contar isso pra outra pessoa olha, tô me divorciando né, tô em fase de separação porque aí pode ser que a pessoa também fique sabendo de outra forma e a informação chegue meio enviesada a gente nunca sabe então é melhor você contar algumas coisas importantes que você acha que vai sim fazer diferença né pra pessoa primeiro esperando o momento certo você não precisa contar isso assim que conhece ninguém precisa saber detalhes da sua vida logo no início mas sentir que a coisa tá ficando mais séria já manda real de alguns fatos que você acha importante tá pode acontecer o seguinte não foi o caso dessa trans né e desse rapaz porque ele continuou com ela ele decidiu continuar com ela mas pode acontecer de simplesmente o cara falar assim meu, você tá... por que você não me falou isso antes? tá escondendo o que? e cai fora e aí você fica mal na foto né na história meio que perdeu seu tempo também quatro meses às vezes ali cozinhando com o cara e perdeu né então é importante você contar assim que você sentir que a coisa tá ficando aí tá engatando já contar tudo que você acha aí relevante né como essa questão de filhos que eu acho bastante importante falar né é... se você é trans né também acho importante ter alguns casos que podem até a pessoa te agredir né a gente vê que alguns casos de trans aí homens muito é... malvados sem noção acabam às vezes quando descobrem que a pessoa é trans agride, machuca que é totalmente desnecessário isso não precisa agredir ninguém machucar ninguém mas enfim tem pessoas que levam até num nível aí mais extremo da coisa então tomar cuidado com isso né sempre mandar a real e você de casa o que você achou sobre isso? me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube tem aquele botão que você me falou por aqui em inscrever-se mas não creio que você já estaria inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau tchau